Bom dia pessoal do meu ar, vamos para mais um salmo, hoje o 79, Apelo à Misericórdia Divina. Ó Deus, os pagãos invadiram a sua terra, profanaram o seu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do seu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultaram, riem e caçam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás virado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, de agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece dos nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes dará por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder, livre-os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações sete vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Filha amada, filha amada, filha amada, amém!